bom, vamos lá, algumas características aqui da prova as questões de 1 a 5 cujas respostas deveriam ser redidas em português, referem-se ao texto abaixo, então ali do lado eu colei as respostas para a gente trabalhar aqui observem aqui o texto não é muito grande, ele é somente essa página por isso que eu falei que não é não tem necessidade de gastar aqui mais do que 5 minutos de skimming lembrando que ele é rápido ele tem que ser rápido e as questões tem esse espaço como você viu lá em cima tem que ser respondido dentro do espaço então você também não escreve muito, não cabe muita coisa ali isso significa que o tempo dá 20 minutos cada questão por exemplo um tempo bem razoável e aí sobra muito tempo ainda aqui é a última somente a questão de tradução que veio com as linhas bom, lá no material aqui abaixo da videoaula depois além de ter o link para a prova eu vou disponibilizar ali também esse material o objetivo é que você compare mesmo com esse material aqui isso aqui está vendo, expectativa expectativa de resposta de cada uma das questões então tem tanto aqui as questões abertas quanto a questão 5 que é uma questão de tradução então isso também vai estar ali e a minha recomendação é que você faça o seguinte teve o caso aqui talvez muitos já tenham lido leram a prova anteriormente tentaram fazer e agora vão assistir a aula então acho que esse é um processo interessante e isso vale para as próximas também lê o texto tenta resolver a prova se possível assiste a aula e depois de assistir a aula compara com o padrão de resposta ali com a expectativa de resposta agora se o seu inglês estiver um pouco mais no início e você tem dificuldade vale a pena tentar ler primeiro depois vir para a aula utilizar a aula como base e aí em seguida voltar lá e tentar fazer depois da aula e compara ali como foi feito eu resolvi trazer aqui o padrão de resposta e a tradução porque isso aqui vai mostrar exatamente a expectativa que a banca tem do candidato esse é o ponto mais importante para nós nós vamos ver isso aqui ao longo de seis provas somente dessa universidade depois nós vamos trabalhar com outras entender essa lógica o que eles esperam de você candidato é fundamental inclusive esse tipo de expectativa da banca é importante você entender em todas as etapas o que a banca espera do meu projeto de pesquisa o que a banca espera da minha prova escrita se for o caso o que a banca espera da da minha prova de proficiência então algumas coisas eu já falei aqui no início ela espera que você tenha a capacidade de ler dentro de um tempo razoável a capacidade de citar de uma forma ou de outra então nós vamos ver ali como ficou bom então seguindo aqui o que nós fazemos sempre eu vou só recapitular os procedimentos rapidamente e aí partimos para as questões primeiro aqui você vai ver o título você vai fazer leitura do título e fazer as previsões é o brainstorming o que eu sei sobre esse tema o que eu espero sobre esse assunto então já faça esse tipo de reflexão aqui isso já vai ser um momento de preparação preparação psicológica para recepcionar o conteúdo do texto então depois das previsões um predictions um predictions e depois dois você vai entrar aqui e vai fazer seu skimming skimming esse skimming lembrando vá do início ao fim com foco no geral não interrompa nesse momento não use o dicionário não pare para olhar outra coisa para consultar você tem que ter essa primeira leitura no geral quando marcar ali os pontos específicos é que você vai ler com detalhe se for o caso utilizar dicionário depois do skimming do texto o 3 o passo 3 é o skimming da questão passa por tudo ali primeiro já discutimos aqui em outras aulas se nós podemos inverter posso fazer o skimming da questão primeiro antes do skimming do texto pode sim isso aqui serve fazer uma leitura rápida das questões primeiro servem para complementar para complementar esse predictions aqui porque aí você consegue ter uma noção do que vai pedir e já levantar melhor o tema então é possível a minha sugestão é que durante os estudos você pratique isso e ver qual o efeito causa fazer a leitura das questões primeiro então depois do terceiro dessa etapa você vai marcar palavras-chave como eu marquei aqui aqui no português eu marquei categorias e marquei estudos prévios e em seguida aí entra vamos colocar aqui como quarto procedimento o skimming sai um m aqui isso não é um m é um m o skimming é quando você vai correr os olhos no texto em busca dessas palavras você quer ver se encontra algo parecido e como vocês podem ver aqui eu comecei aqui a partir daqui no meu skimming olha que legal eu logo encontrei aqui os termos e são cognatos bem aqui categorias categories inclusive é igualzinho os outros tem uma pequena diferença ali estudos prévios e previous investigations está lá então só essa combinação de ter mais de um termo já me dá uma certeza de que a minha resposta está por aqui então já vimos que foi mais uma que funcionou encontrei e a resposta está lá hoje eu vou fazer um pouquinho diferente aqui primeiro eu vou falar desse skimming em todas depois eu vou voltar e vou analisar questão por questão em seguida na questão dois obviamente você vai responder uma por uma mas eu vou pegar o tema aqui do scanning em tudo na questão dois eu marquei limitações modelos e simulação lembre que eu sempre sugiro marcar aqui os substantivos é muito mais fácil você encontrar os substantivos lá no texto então aqui eu encontrei simulation aqui em cima encontrei aqui aqui e quanto a limitações esse não era um cognato mas eu tinha aqui os shortcomings então talvez se for o caso eu não conheço a palavra shortcoming você poderia não localizar mas com a leitura frequente ele é um termo comum você encontraria ele me deu mais certeza mas como você pode ver o simulation está aqui aqui e aqui então daria sim de qualquer forma ele pode não ser um termo conhecido para muitos mas mas eu encontrei dá para encontrar pelo scanning via scanning aqui na 3 eu costumo sempre dizer o seguinte quando você faz o seu scanning buscando palavras que estão lá na 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 questão você pode procurar o termo em si um cognato igual um sinônimo ou um termo correlato aqui por exemplo eu tenho objetivos que está aqui como substantivo e aqui no texto eu segui aqui buscando esses objetivos eu encontrei it was intended está vendo uma forma derivada do verbo aqui do verbo intend que é pretender é como se ele estivesse dizendo ali que pretenderam propor um novo método então isso é o objetivo dele então encontrei por aí não foi um cognato nesse caso mas ele dependeu aí do vocabulário então por isso também obviamente a importância de ganhar vocabulário previamente tem outra aqui faltou marcar porque ele pediu passos aqui aqui tem o step então tem lá não é cognato mas tem e por fim aqui no 4 se você buscar aqui resultados só ele já diz tudo então está bem aqui results então realmente a resposta está nessa passagem agora eu vou citar aqui duas possibilidades estratégicas para vocês vocês podem vocês podem treinar também para ver se funciona avaliar se for uma boa vamos dizer assim se você se sentiu bem com isso pode fazer dessa forma que é o seguinte normalmente ou até as aulas anteriores eu fui questão por questão localizava respondia aí ia para 2 localizava respondia questão 2 ia para questão 3 localizava respondia e assim sucessivamente você pode tentar como teste fazer dessa maneira aqui localiza todas você vai fazer um scanning aqui localizar e criar uma espécie de mapa aí você vai criar algo desse tipo eu suponho que pelo meu scanning a questão 1 a resposta está por aqui a questão 2 ela está aqui nessa região a 3 é aqui e a 4 é aqui a 5 você não precisa procurar ele repetiu lá o parágrafo então esse é um mapeamento interessante vai ajudar você a ter uma visão geral do texto também mas como as duas formas são boas funcionam bem esse é um tipo de coisa que pode ficar aberto você pode testar e ver qual funciona melhor e depois disso que você estabelece essa localização aí sim você vai partir para o reading for detail que é o quinto passo aqui depois do scanning você vai estar numa questão dessas aqui e aí esse passo 5 reading for detail que é a leitura ler para obter o detalhe nos mínimos detalhes aí sim você vai ler ali por partes e com cuidado tá olá aqui é o Denilson Barbosa e eu espero que você tenha gostado desse vídeo esse vídeo que você acabou de assistir agora é o trecho de uma das aulas do meu clube do inglês instrumental onde nós discutimos toda semana uma prova de proficiência de mestrado ou de doutorado e é onde nós praticamos inglês de forma que você aprenda a ler textos acadêmicos em inglês e obviamente possa obter a sua aprovação numa prova de proficiência de algum programa de mestrado ou de doutorado então eu gostaria de convidar você principalmente se você precisa fazer alguma prova em breve para conhecer o clube do inglês instrumental e para conhecer basta você clicar no link que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo bom eu vou ficando por aqui e espero ver você lá no clube do inglês instrumental um abraço e até lá